Oi! Tudo bem? Como você... Ai, não, ficado aqui. É um pouco velho. Eu vou gravar um vlog. Hoje é segunda-feira, agora são, acho que, 11h40. E eu vou gravar pra vocês um por trás das câmeras, onde eu como que eu gravo, como que eu arrumo um cenário, como que eu monto vídeo, como que eu edito tudo pra vocês. Então, vamos lá. Simbora, porque... Eu não costumo gravar dia de segunda-feira, mas como eu tô sem vídeo pra quarta e sexta, quer dizer, eu tenho vídeo, mas eu não gostei tanto do resultado, então eu vou gravar de novo. Porque eu tô muito perfeccionada com essas coisas. E é isso! Vamos lá, começar tudo, tudo pra... Eu tô gravando esse meu vlog, vocês me pedem, então, tri, grava com o seu telefone Xiaomi pra me ver a qualidade de vídeo, etc e tal. Então, eu estou gravando o vlog com o telefone pra vocês verem como que é, como que funciona e tal. Então é isso, sem mais delongas, simbora. Eu vou fazer o cenário e eu vou usar esse tecido aqui, que foi o que sobrou, que eu usei pra fazer papel de parede no meu quarto. Pra quem não sabe, eu usei TNT. Esse TNT é bem baratinho e ele é leve, então pra fazer cenário é muito, muito bom. Foda que ele tá um pouquinho cansado, legal! Mas vamos lá, que esticando tudo dá certo. Ah, eu vou usar uma fita. Meu canal é o que tá cheio de fitas, tô vendo, mas depois sai. Simbora. TARAM! Está prontinho, gente Mas no Instagram você vai pegar Isso aqui, essa parte Porque no Instagram ele tem um formato diferente Então esses lados não pegam Então é isso, as minhas roupas Estão separadinhas ali, ó Dos vídeos que eu vou gravar Os vídeos que eu vou gravar estão aqui Deixa eu mostrar pra vocês hoje, nossa, olha isso aqui, gente Morde Todos os vídeos que eu vou gravar hoje Aqui tá a organização do challenge Que eu vou gravar pro Instagram Que eu fiz ontem E minha letra é linda, né, gente? Suaguirão Então aqui tá tudo, ó E Aqui estão minhas roupas com os acessórios Que eu vou gravar hoje, ó Os aqui não é que mais São Quatro vídeos, quatro looks Cinco Simbora E eu estou com essa roupa Porque tá muito calor, gente, sério 34 graus em Belo Horizonte Eu amo essa árvore, cara Olha que amorzinha Ela é muito linda Amo Voltando Bom, aqui tá meu cenário Não vai parecer que tá amarrotado No vídeo em nome de Jesus Mas Aqui tá todas as minhas makes Pra me gravar o Evolute Challenge Eu acho que eu tô falando certo Bom, como é que eu faço? Primeira coisa Ontem, antes de dormir Eu anotei a música que eu vou fazer Que é a Supera Da Marília Mendonça Minha letra tá um cocô Tá um cocô Mas Eu entendo Então aqui é feia chorando Ai, adoro Essa estrofe aqui é feia chorando Cara limpa até aqui Ai, depois Segura Supera a base Canta Supera a base Que é onde eu vou passar a base Aqui, essa estrofe É cantando Supera Roupa Vocês tão vendo que eu própria não entendo a letra, né? Supera Troca de roupa De mulher pra mulher Supera Que é cantando Ai, nessa parte aqui Tem umas batidas Que são quatro batidas Então é o olho Um olho Corretivo Corretivo E faz carão E é assim que eu me organizo Pra fazer esses challenge Gente Uma coisa que dura 50 mil horas Fica um minuto no feed Mas é assim a vida Então Ah, outra coisa também Que eu coloco Eu não gravo com a câmera horizontal Eu gravo ela vertical Então simbora Pra prática Gente, já estou aqui pronta Pra gravar pra vocês Bom, eu peguei o telefone do Vinicius Que é o meu antigo O J7 Tá todo cagado Meu Deus do céu Dei o telefone pra ele Mas eu não cuido não Mas tudo bem Bom, e como eu disse Aqui está a mesinha Estou sentada na minha cama E o tripé tá aqui na minha frente Eu já mostro pra vocês Eu disse pra vocês Que não vai aparecer o O negócio O negócio Como é que fala, gente? Amassado E essa boca Ela falou que é ansiedade Mas tá tudo bem Bom, então eu vou aqui gravar É um challenge bem rapidinho Agora é só o meio-dia E não tem como ver a hora aqui Ah, tem Meio-dia e quarenta Então eu tenho que gravar Muito, muitos vídeos hoje E eu nunca gravei Em um dia só Vários vídeos de make Só hoje eu vou gravar Quatro tipos de make Esse é o primeiro Então esse rostinho aqui Vai trabalhar hoje Então é isso Sem mandelongas Deixa eu ir lá O tripé fica aqui, ó Eu uso essas luzes da penteadeira E aqui a câmera Como eu disse Fica na vertical E eu fico ali, ó Tem que gravar assim Porque é o formato do... Do Instagram, né? Então é assim que eu gravo Deixa eu desligar pra economizar E aqui estão as minhas makes Eu vou pesquisar Nossa, o celular do Vinicius Tá um lixo, Jesus Bom, gente Eu coloquei aqui o meu celular No tripé E eu vou mostrar pra vocês Como é que eu faço O challenge passo a passo Então esse vlog vai ficar um pouco grande Mas eu quero muito ensinar pra vocês Como que eu faço Como que eu me organizo Porque eu acho que cada uma tem sua forma E eu mostrei pra vocês já Que eu escrevo tudo Faço um roteirinho Do que eu vou fazer E aqui eu vou colocar a música Da Marília Mendonça Que esse vídeo vai ser a Supera Cadê, gente? Eu quero o DVD Original, viado Aqui Já coloquei aqui Eu adoro que eu tô pagando Ih, não tem como pular E eu vou ligar a câmera Eu vou tirar esse arquinho Meu cabelo Ai, eu lavei o cabelo hoje também Lavei ontem Pranchei hoje Mas eu vou fazer aqui Porque o primeiro take É uma cena meio triste Sabe? Você chorando Entendeu? Então, simbora Apertei o play da câmera E agora E agora sempre olhando Fixamente pra lente Porque a gente tem que Tem que estar ali Relacionando com a pessoa Entendeu? Então deixa eu colocar a música aqui E simbora Eu não sei cantar a música Acontece Nas melhores famílias Ô meu anjo Não é pra você ficar fazendo barulho Gente, eu não sei cantar a música Mas pra eles É uma mesma praça De planer Se não for pra galer Você liga pra você Te usa e joga fora Essa parte é muito complicada Vai Gente, é muito difícil Vocês estão Pra vocês Isso é amor Ai gente Tá dando propaganda O telefone do Vinícius Tá uma bolsa O telefone do Vinícius Vamos de novo, gente De novo Vai Esse par Eu vou fazer a sobrancelha Peraí Ai, tem que fazer tudo de novo Tá vendo como é que é o ódio, gente? Sobe de novo Aí, gente Eu pauso Eu pauso E faço a parte Que eu fiz assim Aí eu vou anotar Aqui Porque senão eu esqueço Para de assistir Chegar de se iludir Aí aqui, ó Sobrancelha Que eu volto com a base Aí eu faço Supera uma sobrancelha Base Que eu falo Supera uma sobrancelha E supera a outra Então deixa eu fazer aqui O procedimento da cara E já volto pra falar com vocês Bom, meus amores Já fiz aqui a preparação da pele Aí vocês lembram que eu terminei assim Agora eu vou subir Vou fazer de novo A música A parte que eu faço Se sentir Chega de se iludir Eu vou falar isso de novo Na música Quer ver? Ó Aperto o play Que é tudo assim, gente Tudo na loucura Pode ser Chega de se iludir O que você tá fazendo Eu já passei E eu sou Deu certo Agora Nesse teczinho aqui Eu vou fazer essa sobrancelha E no outro teczinho Eu faço essa sobrancelha Então Já volto De fazer os tranks Estaturando E já volto Bom, gente Como eu disse Esse é o primeiro supera Eita, sujou É o primeiro supera Que eu viro pro lado esquerdo Aí eu vou mostrar Que eu fiz a sobrancelha E tô voltando aqui Onde eu parei Ó A outra não tá feita Tá vendo? Tô colocadadinha aqui Bom, meus amores Já fiz aqui a parte Dessa sobrancelha Que é esse teczinho aqui E o próximo É da roupa Da roupa, gente É puro corte Na edição Porque meio que Eu vou puxar Essa aqui E vou aparecer com essa Entendeu? Então Simbora Vou fazer o teczinho Aqui agora Dessa sobrancelha Do lado direito Do lado esquerdo Na verdade Mas eu virei pro lado direito Então eu vou colocar aqui Gente Troquei de roupa Com essa blusa Super maravilhosa De superação E Eu vou puxar Eu já fiz o primeiro take Puxando Agora eu vou puxar A blusa sim Porque na hora Do corte Fica muito incrível Vocês vão ver lá no Instagram Então eu puxo Parece lá que eu já Voltei tudo Então simbora Vou voltar pra Olhar pra mim Nessa parte Nessa parte agora Que você fica louca Que é a hora da make Então São quatro São quatro batidas Eu anotei aqui Quatro batidas Então uma batida É esse olho Outra batida É esse olho Outra batida É o contorno desse lado Outra batida É o contorno desse lado E caramba Então você tem que ser Muito rápida Nas batidas Obedecer o estalo Parar Voltar com o olho Voltar com o olho Pronto Aí para Não, pera Obedece o estalo Para Faz o olho Aí volta a gravar Faz outro estalo Esse olho aparece E por aí vai Então essa parte É realmente onde Eu fico louca E vocês vão ver Como é que é difícil Então Simbora aqui Ó Eu vou fazer o primeiro Pronto Gente Já fiz esse olhinho aqui E agora E agora Eu vou fazer o estalo De mulher Para mulher Aí eu tento Desbloquear aqui Igual meu telefone Ó O primeiro estalo É esse Aí depois eu vou fazer Esse E aparece Então Simbora Aperta o play Da câmera De mulher Para Mulher Para Mulher É difícil Gente Já fiz aqui Esse olho Agora é só fazer Esse estalo Tum 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 Que na edição Eu corto E agora É a parte Do contorno Vou fazer primeiro Desse lado E depois do outro Mesmo estalo Eu amei Essa maquiagem Pena Que eu vou ter Que tirar Ela Ai Esqueci De puxar Aqui Aí eu vou fazer o estalo Agora Voltar Bom 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 meus amores Já fiz a parte Mais difícil Desse negócio Challenge Que é a parte Do tututu Da maquiagem Então Agora Eu tenho que fazer Uma coisa assim Para já aparecer Maquiada E com o batom E aí cantar o resto Bom Vou passar um batom Que eu acho que essa make Pede um batom escuro O que vocês acham? Que batom? Enzo Dúvida De batom Deixa eu pensar Que o batom Já volto Gente Passei aqui Escolhi um batom Escuro E agora é hora De fazer carão Porque já Acabamos E devemos superar Ai Tem uma parte Que a gente tem Que pegar uma tacinha Deixa eu ver Se eu acho Uma tacinha aqui Para fazer um supera Pera aí Ah Peguei uma tacinha Para fazer supera Ai Eu adoro Quando as coisas Começam a dar certo Menina Então deixa eu botar A música aqui Para finalizar E para o próximo vídeo Porque hoje em dia É grande Glorosa De mulher pra mulher Supera De mulher Supera Supera De mulher pra mulher Supera De mulher pra mulher Gente Sério Eu tive que pedir Um sanduíche Pelo iFood Porque Está com a promoção De novembro Promoção De um real Você acredita que eu paguei Um real Num sanduíche E chegou aqui Agora eu vou comer Para ir para o próximo vídeo Agora são duas horas Eu demorei exatamente Duas horas Para gravar Eu comecei Meio dia Não foi? Demorei duas horas Embora Gente Estou aqui tirando A make Eu uso Esse da maquilante Aqui da Vute Ele arde um pouquinho O olho Não vou ligar Mas é o que eu tenho aqui Que meu amor Comprou pra mim Então eu estou tirando Olha Eu falei que arde Para eu ir gravar Outro vídeo Para vocês Enquanto isso A câmera está lá Carregando Mores Agora eu estou aqui Arrumando Outro cenário Gente Está muito quente Olha isso Está muito 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 quente Minas Gerais Bom Já Já lanchei Agora eu vou aqui Montar outro cenário Vou montar Fazer nesse Yeah Gente, tá muito quente Surreal de tão quente que tá Eu vou gravar um vídeo agora Que é bem curiosinho Vocês estão no mix baratinhas Ui E aqui já está A chamada pra vocês As gambiarra Que a gente trabalha com o que? Eu tô com roupa, tá, gente? A gente trabalha com o que? Com gambiarra, não é mesmo? Ó, aqui Tá O meu tripé com a minha luz de LED Ali tá a ring light Aqui eu coloco duas caixas Pra eu colocar a câmera E todos os produtinhos que eu vou usar ali Já estão ali E o cenário também já mostro pra vocês Ai, meu tripé caiu Ui Então simbora Bom, meus amores Agora eu vou gravar aqui Esse aqui que vai pegar o cenário Na real vai ficar assim Pegar esse cenáriozinho aqui Que eu acho muito fofo Com o dedo e o quadrinho E a câmera já está aqui, ó Posicionadinha Posicionadinha, né? Com várias luzes E se eu contar pra vocês O calor que eu tô passando 34 graus Em Minas Gerais, gente Com essas luzes aqui Que sem querer esquenta Vocês não tem noção De que eu tô sofrendo Então, deixa eu gravar esse vídeo aqui Porque agora já são 2h43 E eu tô correndo quanto tempo Então simbora Ai, gente Eu tô aqui Já são 3h20 E eu estou aqui gravando O segundo vídeo de hoje Primeiro pro canal, na real E eu gravei aqui Uma make Bem basic Com produtinhos Baratinhos E agora eu vou finalizar Vou usar esse cabelo Vou finalizar tudo Olha isso, gente De suor Sangue de Jesus Tem poder Senhor Então é isso Deixa eu correr aqui Porque eu quero gravar Mais dois vídeos E os dois são de mix Simbora E aí Gente Mais um vídeo Gravado aqui pra vocês E como eu disse Eu gravei Dessa make Poderosíssima Ensinando pra vocês Com produtinhos Baratinhos E agora eu vou usar O telefone Mesmo Pra fazer a capa Do vídeo Então eu faço o vídeo Tiro o foto Jesus Eu faço o vídeo Tiro o foto Pra fazer junto com vocês Agora simbora Bom, gente Gente, gente, gente Fiz aqui a capa Meu Deus Eu tô com Olha isso Senhor Olha que calor que tá Eu não tô entendendo Eu tô com o tripé Bom, gente Já fiz aqui Agora enquanto eu arrumo Esse cenário Pro outro vídeo Vai ser o mesmo cenário Mas eu vou arrumar A mesinha Com os produtos Que eu vou realmente usar E vamos pro terceiro E penúltimo Vídeo Do dia Agora são 3h24 Eu tenho que acabar De fazer essas gravações Até 5h Então Simbora Deixa eu beber uma água Que eu tô morrendo de sede Deixa eu ir lá Colocar pra carregar E já volto Gente Deixa eu mostrar pra vocês A luz que eu uso Eu uso essa placa de LED Branca E essa hang light Eu coloquei ela no meu tripé Tirei ela do tripé dela Que tá ali, ó E coloquei Aqui E aqui E aqui estão todos os produtinhos Os truques Aqui estão os truques E simbora Pro play Deixa eu arrumar esse cenáriozinho Porque eu tenho que coisar ali Só estou com 72% de bateria Olha isso Eita Ferrou um pouco O Grêmio Anjo Deixa eu correr aqui E já Gente Estou indo pro Último vídeo do dia Só que minha câmera Tá com 36% de bateria E eu tô sofrendo, gente Eu preciso de outra bateria extra Preciso comprar urgente Tá aqui carregando E enquanto carrega ali Eu vou arrumar o quarto Para o Olha isso A zona que fica Nossa, tá muito quente meu quarto Seus luzes esquentam E o sol agora tá batendo De frente pro meu quarto Tá triste Então eu vou arrumar aqui Essa bagunça Fiz essa make agora A base de truques A sobrancelha foi a base de truques Vocês não estão entendendo Então eu vou arrumar aqui Essa baguncinha agora Deixa eu beber água Que eu tô mais ansiedade Vou beber água o dia inteiro Deixa eu arrumar aqui e já volto Gente Ai, tirei a maquiagem de novo Meu olho tá ficando coisado já Ó Ai Vou pro último vídeo do dia São 4h40 da tarde Eu estou podre E aqui tá doendo muito, gente Acho que é de tanto ficar assim Vou passar Soro na cara Porque diz que isso hidrata Me ajuda também E eu coloquei nesse burro fedorzinho Assim, ó Bem bom E agora eu vou gravar aqui E a gente vai falando Que já são 4h40 E eu falei que eu tinha que gravar Até 5h Então Simbora que eu tô no meu horário Show Gente, olha que linda Essa maquiagem que eu fiz Ficou meio neon, né Amei Tô aqui Já são 5h10 Gente, eu tô correndo Quanto tempo Desculpa não tá aparecendo aqui Eita linda Desculpa não tá aparecendo aqui Pra vocês Mas é porque eu tô gravando Minha câmera tá com 28% Então Deixa eu correr aqui E eu volto A câmera Parou de gravar Bem na hora Ai, ficou muito linda Essa make, né Ai eu vou gravar A introdução E a finalização Com o telefone Porque Parou de gravar Bem na hora Pela minha certeza A câmera descarregou Bem na hora 5h20 Agora Gente, olha que linda Olha que linda que ficou Acabou Gente, acabei Nossa, tô com muita dor aqui Jesus Cristo Acabou E a árvore que eu queria tirar foto Gente, aquela ali Deixa eu ver se eu dá pra vocês verem Essa árvore Ela é a coisa mais linda Olha isso Só que Não ficou bom Bom, agora eu vou arrumar meu quarto aqui São 5h30 Tô no horário E é isso Beijos Gente do céu 10h20 da noite E Eu tava fazendo live E agora Eu tava passando os arquivos Pro computador Eu estou ficando sem voz E eu tô com muito Muito sono Gente Com muita dor nas costas Eu preciso comprar uma cadeira Gente E eu vou Vou mostrar pra vocês Como que eu edito Ele demora um pouquinho O processo Porque tem que renderizar e tal Aí enquanto renderiza Eu vou tirar a maquiagem Me organizo aqui E vou mostrar pra vocês Como é que eu faço Então Deixa eu mostrar pra vocês O que eu estou fazendo agora Bom Aqui está todos os arquivos Que eu passei E Eu coloquei ele em modo retrato Pra quem não sabe Eu edito no Filmora Que é este aqui Opa Que é este É este iconizinho aqui A minha PCC Esse Icone aqui É o meu editor E eu edito pelo notebook mesmo É um pouco lento Dá umas duas cabeças Uns bugs Mas No final dá tudo certo Aqui está Aí eu coloquei em modo retrato E como eu gravei com a câmera em pé Como eu gravei com a câmera em pé Ele fica assim mesmo Tá vendo Agora eu vou descobrir Qual que é o primeiro Qual que é o segundo Não está na ordem Então eu vou excluir isso aqui Porque Veio pra cá Não sei porquê Então estão todos aqui O primeiro Eu acho que é este Desculpa Janela Gente Está muito barulho Está um ventinho bom Mas está entrei Não Não é este Não é este Ai pausa Não é este ainda É um que eu estou completamente sem mix Acho que é este aqui O primeiro Olha este Acho que é este Aí eu vou ver Então Já coloquei tudo aqui Na ordem dele Está tudo na ordem Numeradinho E agora Ele nesse computador Ele fica com delay Para não ficar com delay Eu deixo aqui No pré-renderizar Olha só gente Um vídeo que vai durar um minuto Olha o tanto Que demora Jesus Eita Gente Já é o outro dia Ontem Eu deixei renderizando E fui dormir E agora está aqui E eu vou ensinar a vocês Com sono Porque eu dormi Mas eu acordei cedo Mas Vamos ao que interessa Bom Ontem já comecei a editar aqui Fiz alguns cortes Vamos ver como é que está Eu não coloquei a música ainda Gente Só estou cortando Por enquanto Então o que que eu faço Eu coloco tudo aqui Viro né Porque vocês viram Que estava desse jeito Eu viro ele E começa a música E eu vou fazendo Os cortes necessários Nossa eu canto muito né Meu anjo Eu canto Olha lá Entenderam Aí eu vou fazendo Esses cortezinhos Eu acho que ontem Eu parei aqui Não Acho que eu parei aqui Aí gente O primeiro passo O primeiro passo É só corte mesmo Você corta É Encaixando com a música Por isso que eu não Mutei ainda Por isso que eu não Coloquei a música Verdadeira por cima Eu só estou fazendo A parte dos cortes Primeiro Acho que eu parei aqui mesmo Aqui está a parte Do par Então Essa parte é mais corte mesmo Que eu estou fazendo Na hora que eu vier Colocar a música Por cima Eu vou mostrar para vocês Como que sincroniza A música Com o vídeo Tá Então Nesse primeiro passo É só corte Você tem que prestar Bastante atenção Para pegar os cortes Bem direitinho Gente Já coloquei aqui A música sincronizada Porém Eu vou colocar no mudo Senão o YouTube Cobra direitos autorais Tá bom Então Agora você tem que prestar Muita atenção Da sua boca Com a música Eu já mutei A coisa Vou deixar tocando Só um segundinho Para vocês verem Viram Tem que estar Bem sincronizado Com a sua boca Então você tem que Vim aqui E cortar a música Até onde começa E acaba sendo Básica Porque é só corte E sincronização Entendeu Você tem que sincronizar A música Com a sua boca Ali dublando E é assim gente Confere Esse vídeo Que eu estou editando Aqui com vocês Lá no meu feed Comenta lá Se você veio Por esse vlog Por trás das câmeras Que eu vou ficar Muito, muito feliz Então agora Eu vou continuar Sincronizando aqui Porque é uma parte fácil Mas ao mesmo tempo Chatinha Porque você tem que ver Onde parou Como que é o cortezinho O take Essas coisas Então é um pouco Complicadinho Mas é questão de prática Não tem segredo É corte E sincronização Você vai longe Meus amores Eu estou encerrando O vlog aqui Para vocês Com o filtro Ah, bagunça Com o filtro Do Snapchat Sim Porque sim Porque eu quis Porque eu não estou Me sentindo bem Parecendo feia aqui Entendeu Bom gente Espero muito Que vocês tenham gostado Esse por trás Das câmeras Eu mostrando para vocês Como é que grava O Evolux Challenge Como que é dito E etc E tal Espero muito Que vocês tenham gostado Se você gostou Meu amor Deixa aquele like Likezinho Likezera Me segue lá no Instagram Segue aqui o canal Se inscreva na real Se inscreva aqui E é isso gente Um por trás das câmeras Do dia de ontem Que no caso No dia de segunda-feira Então é isso Um beijo Ah, não se esqueça De ir lá no Instagram Conferir esse vídeo Esse Evolux Challenge Supera Da nossa rainha maravilhosa Marília Mendonça E comenta lá Que veio por esse vídeo aqui Que eu vou curtir Todo mundo que comentar isso Beijo E até o próximo Tchau 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 Tchau